Essa música é de minha autoria, do Piscuila, o gauchinho sanfoneiro, e quero oferecer ela para uma pessoa que todos os dias mateia comigo, velha chaleira, aquela chaleira que a gente mateia todos os dias saboreando o bom mate com a erva mate buena. Obrigado por existir na minha vida, a você vida, Suzy, Suzana, Amor em Leal, Velha Chaleira. Não mate cebado pelas minhas mãos, eu vou cebando um novo dia, o verde esperança da erva boa, o calor d'água em que aquece o dia. Não mate cebado pelas minhas mãos, eu vou cebando um novo dia, o verde esperança da erva boa, o calor d'água em que aquece o dia. Minha cuia e bomba e erva boa, a água quente na velha chaleira, o calor d'água em que aquece a água fria, e aquecendo a vida no romper no dia. Minha cuia e bomba e erva boa, a água quente na velha chaleira, o calor d'água em que aquece a água fria, e aquecendo a vida no romper no dia. Minha cuia e bomba e erva boa, a água quente na velha chaleira, o calor d'água em que aquece o dia. Um bom atento preparado por um pau da vida Minha cuia e bomba e a erva boa Água quente na velha chaleira Não for de aquecer água fria E aquecendo a vida não romper no dia Minha cuia e bomba e a erva boa Água quente na velha chaleira Não for de aquecer água fria E aquecendo a vida não romper no dia Aquecendo a vida não romper no dia